É o tiro de misericórdia porque o Alckmin está fazendo um grande ajuste fiscal, já arrochando mais ainda o salário já arrochado dos trabalhadores. Ele agora publicou um decreto no Diário Oficial proibindo o reajuste salarial, atropelando inclusive a data base salarial dos servidores. Então os profissionais da educação não aguentam mais, nós chegamos no limite. É difícil porque há quatro anos atrás ele ofereceu um aumento parcelado em quatro vezes e agora há pouco tempo atrás ele assinou um documento dando aumento para ele próprio e para os secretários dele. Quer dizer, tem dinheiro para aumentar o salário do governador, mas não tem dinheiro para aumentar o salário do professor. O Alckmin simplesmente acabou com a educação no estado de São Paulo, ele triturou com a nossa educação. As salas super lotadas, condições de trabalho péssimas, salário menor ainda para o estado de São Paulo, para o governo de São Paulo. Nós não somos trabalhadores, professor não é profissão, porque nós não temos PIS, nós não temos fundo de garantia, nós não temos nada. É uma luta que já vem de muito tempo dos professores, com tudo que o governo do estado de São Paulo vem fazendo com a educação, não apenas com o professor, mas com o sistema de ensino. O professor fechou mais de três mil salas de aulas, classes super lotadas, algumas escolas em completo abandono, o salário do professor também, que é um salário que não é equiparado aos outros profissionais que tem nível superior. O professor ele estuda, está sempre estudando, tem um nível superior e ele ganha menos do que um técnico profissional que trabalha para o serviço público. Então é lamentável que o governo do estado de São Paulo nos deixe nessa situação, a última condição do professor é a greve, infelizmente. Três mil salas foram fechadas no estado de São Paulo, aí ele super lotou as salas existentes e demitiu 20 mil professores. É um dos maiores ataques à educação da história da rede estadual de ensino. Nós do movimento, a população, precisamos apoiar os professores, que são quem educa os nossos filhos. E a greve é um instrumento importante para dobrar a intransigência do governador Alckmin. E essa mudança só vem na luta, na organização dos professores, os professores paralisando as suas atividades, assim como aconteceu recentemente no Paraná, que os trabalhadores da educação fizeram uma grande greve e conseguiram derrotar a política do governador Beto Richa, que também é do PSDB. É, nós estamos perdendo o controle das ações da escola, devido à violência, devido à falta, à precarização da escola, e diversos fatores, né? Então nós estamos reivindicando essa quebra de paradigmas, essa quebra de padrões. Tem que mudar. Com certeza, tem que haver mudança, transformações.